Que são, como o nome diz, auxiliares de perícia, que aqui na Bahia tem uma denominação de perito técnico, mas este profissional, que às vezes se confunde com o perito criminal, ele não é o responsável pelo local de perícia, pelo abrigado de periciado, porque ele não pode assinalá-lo pela lei. Às vezes, muitas vezes, as pessoas confundem com polícia técnica, perito técnico, mas o perito técnico é um auxiliar de perícia. Os oficiados são o criminal, o médico-legista e o adulto legal. Mas, e quem é a instituição que vocês conhecem como o Departamento de Polícia Técnica, como o DPT, responsável pela realização das periças quando solicitado? O Departamento de Polícia Técnica, aqui na Bahia, é quem usa outros estados para levar uma denominação. E o DPT, muito conhecido aqui na Bahia, ele tem quatro instituições. O Instituto de Identificação Pedro Mello, o Instituto de Criminalística, o Laboratório Central de Polícia Técnica, os exames laboratórios relacionados à área forense, e o Instituto Médico Legal, que é o Rina Rodrigues. Além disso, tem a Diretoria de Interior, que é responsável por coordenar os trabalhos das coordenadorias regionais de polícia técnica, que ficam distribuídos em 28 municípios do interior. E a coordenação de genética forense, com o exame de DNA, o exame laboratorial, ela está localizada, ela pertence ao Laboratório Central de Polícia Técnica. O DPT, se conheceu o que existe lá, o que é que tem, o que é que pode ser feito, a sua apresentação, você demonstrou ter conhecimento do assunto, ficou devendo alguma coisa com relação à imagem, por conta de pequenos detalhes, de fonte, patrão de fonte, de cor, ficaram um pouco desagíveis, mas isso aí não irá cumprir tudo o seu trabalho. Eu queria fazer alguns comentários acerca do trabalho, e se ver que sim, o que vai prevalecer para permanecer nos andais da academia, e talvez até, com certeza, que sejam publicados, não leve, por ter uma publicação, que o CEP irá contar bastante no seu currículo. O trabalho avaliado, ele possui uma relevância muito grande para a segurança pública, porque o exame de DNA não deixa mais no futuro. Então, precisando de mais de uma forma de certeza, portanto, nós ouvimos aqui, quando precisamos da academia, desde que me enviam a prova técnica, que a rainha não foi tomada. Então, essa aqui é mais do que a rainha, porque ela é quase 100% de certeza, e aquele material genético corresponde ao material genético de outra pessoa. Não resta a dúvida disso, que a prova material, ela é necessária para a extinção criminal, e deve ser produzida com critérios distintamente científicos. Esse lábio é elaborado com um grande, metodologia para permitir ao julgador calmar sua convicção, condenar ou absorver os indivíduos. Trabalha-se bastante sobre essa recente modalidade de prova, que é a perícia de DNA, o exame de DNA, que busca a verdade dos fatos. Ela traz para o momento presente, o momento passado, que é onde ocorreu o crime. Sobre o exame de DNA, foi bastante claro, o trabalho foi bastante esclarecedor, e ele demonstra que a sua teve o cuidado de trazer para qualquer um entender sobre esse assunto profundo. o que eu senti falta foi a exploração de mais autores. Normalmente, na questão de diversas situações, as suas próprias pequenas, dois autores, algum autor e um próprio processo penal. Poderia ter que colocar, face a as suas referências, a extensa lista, poder incluir um cardíaco texto, outras referências, que vão te descer mais na frente do trabalho, desenvolver, dando um turno mais científico ao seu texto. precisamos nos conhecer melhor, precisamos fazer com que a sociedade nos conheça. Então, essa introdução, eu acho importante para todos nós. Você tentando a introdução do, para dizer mais de biologia, do DNA genético, eu achei que você foi feliz ao falar superficialmente nisso, porque não é um curso da área biológica, nem um público-alvo de pessoas, na conformação desse canal de biologia. Então, você tentou usar uma linguagem simples para explicar outras coisas, que se você fosse ser mais rígida, sejam complexas. Mas, com vezes, nessa alternativa, eu acho que você, às vezes, foi coloquei animais. Na verdade, você usou uma linguagem simples de animais, para um trabalho científico. Então, por mais que as pessoas não sejam especialistas em genético, na biologia, você tem que ser mais técnico em alguns pontos. Ainda que, entrando que você tenha feito isso, o objetivo de se fazer entender melhor. Mas, acho que você não pode fugir de algumas, que parece mais técnico. Então, você já está olhando isso por algumas observações de que pontos me refiram a isso. Concordei com o Major Wagner Vita em relação às referências. Me chama a atenção de que você coloca algumas referências lá no final, onde elas não estão citadas no texto. Isso tem que ser corrigido. Se você colocou no final, porque ela tem que estar no seu texto. Aí, eu falei também na reunião, que isso acaba, é uma das coisas que saltam nos nossos olhos, porque, por exemplo, quando eu fui no mestrado, havia isso. Às vezes, a gente, já luta em dizer, mas tudo o que eu falo, eu tenho que citar. basicamente, se não foi você que deduziu, se não foi você que concluiu, você tem que citar. Isso é importante, por mais óbvio que a coisa pareça. Algo que você não vai precisar citar alguém que diga que o céu é azul, mas a gente mostra uma situação específica, que não é dominada por todos, você tem que dizer a quantidade de informações. Ainda que para você, em parágrafo da biologia, seja óbvio, porque a gente ouve isso, há muitos tempos, e não só informação. Então, mas a gente tem que ficar dentro com isso.